Olá, bem-vindos a mais um episódio do Enquadro Podcast. O seu podcast todo dia, o seu programete, é aquilo que vai te ajudar a concluir com mais calma, te entreter durante suas atividades, se você te informar também. Então, se você não gosta do episódio de hoje, ou de ontem, ou de amanhã, fica ligado, algum deles você vai gostar, alguma entrevista, dá esse apoio pra gente, compartilha com os amigos, comenta, dá feedback também, tá? A gente ainda tá no começo, tem muita coisa ainda pra melhorar, tá bom? E aí, o que que eu vou falar hoje com vocês? Hoje eu vou escolher um tema muito especial pra falar, é um tema muito especial porque é uma coisa que eu gosto muito, que é MMA, lutas no geral, é uma das minhas paixões, quem me segue nas redes sociais sabe, eu sempre posto sobre UFC, sobre essas coisas. E aí hoje eu escolhi falar sobre isso. Por quê? Porque eu tive uma vivência na Califórnia que me trouxe muito conhecimento, assim. Eu pude conhecer um pouco mais da história da nossa luta brasileira, de grandes ídolos que eu sempre tive. Que foi o quê? Quando eu tava na Califórnia, eu morava muito perto da academia do Rory & Grace. Pra quem não sabe, o Rory & Grace é uma das maiores figuras do Jiu Jitsu mundial e da história. Eu acho que ele é o homem branco com maior dan que existe. Ele é um carioca da família Grace, todo mundo conhece a família Grace, muito por conta do Royce, muito por conta de ter uma academia Grace a cada esquina. principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, muito por causa do Ryan Grace, que aterrorizou o Brasil inteiro aí nos anos 2000. E o que que acontece? Quando eu tava lá, eu morava muito perto dessa academia do Rory & Grace, e eu acabei treinando com o mesmo personal do Rory & Grace, que é meu irmão até hoje, que é o Fábio Melo. E eu acabei ficando muito próximo do Rory & Grace. A gente fez algumas coisas juntos, eu acabei virando amigo do Rory & Grace. É uma honra que eu tenho até hoje, às vezes a gente se fala. Cheguei a trabalhar com o Rory, ontem uma história muito engraçada, mas hoje eu vou contar mais ou menos a história da família Grace até a criação do UFC e um pouco depois, tá? O que que acontece? Vamos lá. Então esse vai ser o primeiro episódio sobre luta, cara. E luta é uma das minhas paixões, vai ter muita luta por aqui, muito MMA, tá bom? E isso é uma história, cara, que se você não sabe, fica ligado aí, ouve o podcast inteiro, que é uma história muito louca, cara. É uma história que vai te trazer muita cultura. E assim, nesse podcast, depois que a gente começou a fazer, eu entendi que não existe cultura inútil, cara. Eu tô conseguindo usar toda cultura que eu adquiri, que todo mundo falou que era inútil durante a vida inteira, eu tô conseguindo usar pra alguma forma. Então eu acho que não existe cultura inútil. Então, se você quer um pouco de cultura e se aparecer no meio dos seus amigos com um assunto que ninguém imagina que você conheça, fica ligado nesse podcast. Eu não vou ficar pedindo desculpa caso algum dado esteja errado. Se eu descobrir no futuro que algum dado está errado, eu corrijo, tá bom? E que senão vai ficar muito chato de ouvir o podcast. Mas vamos lá. Eu morava perto do Rorion Grace, lá na Califórnia. Ele tinha uma academia na Sepúlveda, eu acho, e eu morava há 5, 10 minutos dali e a gente treinava com o mesmo personal. Então a gente sempre se esbarrava. E aí ele me convidou pra ir até a academia dele. Eu fui até a academia dele. E dentro da academia dele tem um museu, cara. Tem um museu e... É muito louco, cara. Eu já tinha ido lá antes. Eu filmei uma entrevista do Rorion com o cara mais velho do Modern Family. Eu esqueci o nome dele agora, o senhor lá que é casado com a... Cara, deu branco de todo mundo agora. Mas é um dos principais lá, que é o senhor, que é o pai de todo mundo lá. Ele treina jiu-jitsu com o Rorion, deve fazer há 14 anos. Ele é faixa preta, ele é o único que treina praticamente corpo a corpo com o Rorion Grace. E é muito doido a academia, cara. E aí eu cheguei lá e tem um museu da família Grace, lá do UFC, que conta toda a história deles, do Rorion, de todo mundo. E aí quando você chega lá, você assina seu nome num livro pra provar que você já visitou lá. E o Rorion me levou pra dar uma volta no museu. E aí tem vários artigos, tipo, de jornal, várias coisas. E aí o Rorion vai te contando a história da família até o UFC. E ele faz isso todo dia com milhares de pessoas, que ele tem muito prazer, muito orgulho dessa história. E aí, beleza. Cheguei lá, né? Falei, ah, beleza, Rorion. Ele falou, vamos dar um rolê aí pela academia. Falei, vamos dar um rolê pela academia então, caralho. Porra, tô aqui. Ih, ó, ó, já postei, já... O pessoal tudo achando que eu já tava jiu-jiteiro. Mas na real eu só fui lá ver o museu. E aí, qual que foi? Comecei a mandar a volta no museu e aí ele foi me contando a história. E olha que engraçado. É, que engraçado. Não tem nada de engraçado. Mas olha que interessante. É, como começou tudo. A família Grace já era muito tradicional. O Osvaldo, o Carlos, o Hélio, todo mundo já treinava o jiu-jitsu e o judô tradicional, japonês. E eles treinavam lá. E o Hélio, ele era muito pequenininho. Então ele não treinava muito. E ele nem podia puxar a aula. Eles já tinham academias. Mas ele não podia puxar a aula. Mas ele assistia todo dia. As aulas. Ele assistia as aulas que os irmãos deles davam. As aulas que os outros professores davam. E ia absorvendo toda aquela informação. Só que ele era muito pequenininho. E o jiu-jitsu tradicional japonês era mais difícil pra ele. E aí um dia o Carlos, o irmão dele, depois de muitos anos acompanhando as aulas, se atrasou. Inclusive o Carlos é um dos maiores estudiosos da dieta Grace, que eu vou falar num outro episódio, que hoje é o negócio principal da família, tá? Mas eu vou... Da família não, do Roryon. Mas depois eu falo disso. E aí, beleza. O irmão dele se atrasou lá. E aí o Carlos falou, eu posso dar aulas. E aí os caras, porra, como que você pode dar aulas? Você não tem toda essa experiência. E ele falou, não, não. Eu assisto todas as aulas. Eu posso dar as aulas. E aí o que que acontece? Como ele era muito pequeno, ele pegou o jiu-jitsu japonês tradicional e ele inventou a alavanca. O que que é a alavanca? A alavanca é o que no jiu-jitsu permite um cara com mais experiência, ou usa o peso do corpo pra ganhar de um cara com um peso maior. Mais ou menos isso. Então ele inventou basicamente a chave do jiu-jitsu que hoje é usado no UFC, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, que eu acho que é um dos maiores tesouros do nosso esporte nacional, que a gente nem valoriza como deveria ser valorizado. Mas se você for nos Estados Unidos, você vai ver uma academia Gracie a cada esquina. O jiu-jitsu eu acho que é um dos patrimônios e uma das coisas brasileiras mais reconhecidas lá fora, pelo menos até onde eu tive vivência, que foi nos Estados Unidos. E ele inventou a alavanca. Ele deu a aula. Quando o Carlos chegou, o pessoal falou, não, Carlos, a gente quer ficar tendo aula com ele. E aí ficaram tendo aula com o Hélio, e o Hélio virou um, eu acho que é o maior nome do Brazilian Jiu-Jitsu por conta disso. E ele inventou a alavanca, que é o que possibilita pessoas pequenas, mas com maior treinamento, que saibam usar o peso do corpo, a ganhar de pessoas maiores. E aí o Jiu-Jitsu, a família Gracie começou a tomar aquele nome. Todo mundo já nascia de kimono, fazendo a dieta. E aí, por exemplo, tem os quatro filhos lá principais. Desses quatro filhos, cada um teve dez filhos, que cada filho teve dez filhos. Então a família Gracie é gigantesca, assim. E aí, eles começaram a passar essa doutrina do Brazilian Jiu-Jitsu. E aí o nome do Hélio foi ficando gigante, ficando gigante. Tanto que veio o maior lutador de Jiu-Jitsu da época do Jiu-Jitsu japonês e tudo mais, da época do Japão. Veio pro Brasil lutar com o Hélio, eles fizeram uma luta épica de três ou quatro horas, que eu acho que o Hélio acabou perdendo. Mas no final, o cara falou, o cara era um mestre de Jiu-Jitsu gigantesco. Perder pra um cara desse depois de três horas de luta é a maior honra do mundo. O cara falou que o Hélio foi uma das melhores lutas da vida dele e tudo mais. Era muito foda. E aí era muito louco, tipo... O Hélio desafiava um mestre de Kung Fu e falava, eu ganho de você com o braço amarrado. Aí amarrava o braço dele ali e ganhava do cara. E aí eles começaram a fazer essas coisas pra provar que o Jiu-Jitsu era a luta mais perigosa do mundo. Beleza. E aí o Róion foi crescendo também. Lutava desde um ano de idade, sendo treinado por Hélio, sendo treinado pelos melhores do mundo. Beleza. Aí o Róion cresceu, o Jiu-Jitsu foi explanando, o nome da família Grace foi crescendo. O Róion foi pros Estados Unidos. Aí o Róion chegou nos Estados Unidos fudido, não queria pedir arrego pro pai. E foi se virando lá. E aí ele falou, cara, meu objetivo de vida é provar que o Jiu-Jitsu é a maior arte marcial do mundo. O que o Róion fez? O Róion começou, mano, a bater de academia a academia. E falava assim, ó, quem que é aí o fudidão aí da academia de vocês? Do Kung Fu, por exemplo. Aí falava, ah, eu sou o mestre. Falava, vamos sair na porrada aí. E ia sair na porrada? Pau. Aí ele começou a bater nos mestres de todos os dojos da Califórnia, assim. Começou a bater em todo mundo nos Estados Unidos. Pra provar que o Jiu-Jitsu era a melhor arte. E aí, o que que aconteceu? Às vezes ele tava dormindo, ele fez uma academia na garagem dele, lá da casa dele dos Estados Unidos. Acho que a situação já tinha melhorado um pouquinho. E aí, os mestres começaram a ir na casa dele e desafiar ele. Só que o que que acontece? O pessoal batia duas da manhã e fazia assim, ó. Isso desde lá de trás. Isso já acontecia com o Hélio, aqui no Brasil. Com o Carlos, com todos eles. Sempre aconteceu. Chegava lá, batia um mestre de judô. Falava, ó, vamos sair na porrada aí. Eu posso ganhar de você. Aí ele, ah, beleza. Ele saia da cama, se trocava, ia na garagem, subia. Começou a amassar os Estados Unidos inteiros. Aí o pessoal, mano, e aí o que que acontece? Aparelhado a isso, eles têm uma dieta Gracie, que é o que todos seguem desde que nasceu, que os Gracie's não têm cárie, dor de cabeça, nenhum tem histórico de doença. Os caras vivem... O Roryon tem 79 anos, 74, sei lá, e ainda luta 10, 12 horas por dia, dá aula, cai no chão, dá chave de braço, chave de perna. Eu vou falar um episódio só sobre a dieta Gracie, mas eles tinham essa dieta exatamente pra isso. Pra eles poderem lutar a qualquer hora contra qualquer pessoa em qualquer lugar, tá ligado? E isso é muito foda dos Gracie. Aí, beleza. Aí o Roryon começou a amassar os caras dentro da garagem dele, tipo, beleza, entra aí, vai, vou te arrebentar. E arrebentava o cara. Beleza. Aí, passou o tempo, ficou fazendo isso, ele falou, cara, nesse ritmo eu vou demorar muito pra provar que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo. Eu preciso pensar um evento, alguma coisa assim. Daí, saiu o UFC. No começo, pra quem não sabe, o UFC, ele era uma arte marcial, ele era um campeonato de MMA, não como a gente te conhece hoje, ele teve um longo caminho até chegar hoje, teve várias figuras que foram mudando o esporte, mas era bem dizer, eu vale tudo. não tinha tempo e não tinha peso. Então, era assim, eu lutava contra o Mike Tyson, aí o Godzilla lutava contra o Cremozinho e o Léo Stronda saia na porrada com não sei quem, não tinha feminino na época, não tinha doping, tá ligado? E aí, era isso. E aí, o que aconteceu? Mano, começou uns caras gigantes lutar contra uns pequenos e tudo mais, no evento 1 já era gigantesco assim, já tava muito bombado, assim, todo mundo, ah, nossa, um evento novo, aí o Pride já era sucesso no Japão. E aí, mano, começou, pancadaria, pancadaria, aí entra o Royce. O Royce, que era o irmão mais novo, sei lá, não lembro agora, mas era o que tava mais na idade, assim, de lutar, foi o representante da família Gracie e do Jiu Jitsu pra provar que o Jiu Jitsu era a melhor arte marcial do mundo. E aí, o que aconteceu? Na frente do mundo inteiro, o Royce, pequenininho, finalizou um cara muito maior que ele, foi campeão mundial do UFC, e isso aconteceu várias vezes. Assim que o Royce ganhou, lembra, não tinha peso, não tinha regra, não tinha tempo, tá? Esse era o formato do UFC. Por quê? No Jiu Jitsu, como tem alavanca e tudo mais, uma das estratégias é cansar o seu adversário. Então, eles acreditavam que pra provar que o Jiu Jitsu era o mais eficiente, eles tinham, não podia ter peso, não podia ter tempo, tá ligado? E aí, a gente vai entrar mais nisso na sequência, beleza. Aí, mano, tá o Royce de kimoninho lá passando carro em todo mundo, muito foda, puta que pariu. Mano, pra você ter uma noção, acabou esse UFC, o comandante-geral dos Estados Unidos, uma parada assim, ligou pro Roryon, falou, que arte marcial é essa aí que aquele pequenininho amassou o cara ontem? Aí o Roryon explicou do Jiu Jitsu, da alavanca, do Brasil em Jiu Jitsu, da família, contou a história, o cara falou, você ensinaria isso pros Naves? Que é tipo a tropa de elite assim, do exército americano, assim, os caras sinistros. E aí, durante um tempo, não sei se isso é até hoje, mas durante um tempo, o Roryon começou a treinar o exército, o alto escalão do exército dos Estados Unidos, eu acho que depois virou o exército inteiro, que é um dos exércitos mais mortais no corpo a corpo, é um exército muito eficiente no corpo a corpo. Durante muito tempo, o cinto da farda dos Naves era da cor da faixa deles no Jiu Jitsu. Então, isso pegou o Jiu Jitsu e cataputou lá pra cima, aí começou o sucesso. O UFC, o símbolo era um cara com os bração, assim, e nesse museu do Roryon é muito louco, que tem o primeiro projeto de octógono, tem o primeiro projeto de logo, tem todos esses documentos assim que eu falava, caralho, mentira, que eu tô nisso aqui, isso aqui é um templo, pelo amor de Deus, como isso aqui não tá num museu no Brasil, tá num museu aqui na academia dele, tá ligado? E ele contando essa história pra mim, mano, vocês imaginam a emoção do menino. Beleza, aí continuamos lá, e aí ele começou a contar, ele falou, e aí o que que acontece, Lô? Isso tava tudo certo, aí acho que no FC7, no FC3, o Royce, era uma luta super esperada, luta do cinturão e tal, e o que que acontece, aquela época você comprava tempo de satélite, então sei lá, eu acho que a minha luta vai demorar três horas, eu ia lá e pagava três horas de satélite pra transmitir o meu evento, só que acabou, as três horas cai, corta o sinal, tipo, acabou, foda-se o que tá passando, o cara nem olhava, o cara só ia lá e cortava a transmissão, nem era o cara, devia ser programado, e sei lá como funciona essa porra, aí beleza, mano, o que que acontece, o Royce tava com o cara na guilhotina, pra acabar a luta, corta o tempo de sinal, acaba o satélite, corta a transmissão pra todo mundo no mundo inteiro, ninguém sabia se o Royce tinha ganho, se o Royce tinha perdido, o que que tinha acontecido com o Royce, tá ligado, aí os caras falaram, caralho, que merda, mano, não sei o que, aí começou aquela confusão, e aí lembra, beleza, você tem o intuito de passar o jiu-jitsu pro mundo inteiro, eu tenho uma ideia de evento aqui, mas ainda assim eu preciso fazer dinheiro, e os caras viram o ouro que eles tinham na mão ali, os sócios chegaram pro Royce e falaram, Rory, vamos ter que mudar o formato, a gente precisa ter mais controle sobre o tempo da, de luta, a gente precisa ter mais controle sobre as coisas, a gente vai precisar por round, e a luta vai ter um começo e um fim, e aí, sei lá, vai ter rounds de 3 minutos, eu não lembro como começou o formato, mas eu acho que já devia ser algo parecido com o formato que é hoje, mas terão lutas de 5, de rounds de 5, 3 minutos, e por aí vai, e aí, aí o Rory falou, é, mas pra pôr tempo, vai ter que pôr peso, e se com peso, e com tempo, vocês matam o jiu-jitsu, porque por exemplo, eu peguei o cara na guilhotina, e vocês veem isso acontecendo até hoje, eu peguei o cara da guilhotina, pro cara apagar, demora 7, sei lá, 15 segundos, mas, falta 10 segundos do round, aí o cara tá quase apagando, eu vou ganhar a luta, vai e acaba o round, aí o cara volta pro, pro, pro corner dele, bebe uma água, é, lembra, nessa época ainda, os lutadores não eram todos de chão e coisa, era o cara do muay thai contra o cara do jiu-jitsu, o cara do kung fu contra não sei o que, depois do Marcos Ruas e tudo mais, que os caras foram ficando muito bom em todos, e hoje vem uma safra de lutadores que já cresce, lutando jiu-jitsu, muay thai, boxe, kickboxe, o wrestling, tá ligado? Mas naquela época não, então eu só tinha o jiu-jitsu, e aí o que que acontecia? Peguei o cara na guilhotina, aí beleza, acabou o round, o cara vai pro corner, toma água, não sei o que, então se eu, por exemplo, não tinha mais como não ter peso, porque se eu lutasse contra um cara muito maior, eu perdi a minha vantagem de poder cansar ele, entendeu? Porque o cara ia lá, ia descansar, tomar uma água, trocar uma ideia com o técnico, dar um beijo na namorada, aí ele falou, cara, pra mim, não funciona assim, se for assim, eu não vou conseguir por a filosofia, eu prefiro sair, vocês seguem aí, faz no formato de vocês comercial, mas pra mim, não tem mais sentido continuar, e numa boa assim, tanto que ele ainda tem royalties e tudo mais, e aí ele vendeu a parte dele por um milhão, e aí eu falo, Roryo, você se arrepende? não cara, não, porque se fosse eu lá, nunca teria virado o que virou, tá ligado? Tipo, eu vendi uma casa caindo aos pedaços, que eu não conseguia cuidar, um exemplo, não que estava caindo aos pedaços e tudo mais, mas que eu não conseguia cuidar, alguém foi, reformou e fez uma mansão, e aí eu vou me sentir mal, por conta que a pessoa fez isso? Não cara, eu tenho o maior orgulho, eu tenho o maior orgulho de ter feito parte disso, de ter fundado isso, eu acho que o que eu queria demonstrar, eu demonstrei que o jiu-jitsu, tanto que hoje em dia um lutador não consegue fazer sucesso no UFC, ter sucesso na carreira, se ele não tiver um jiu-jitsu muito bom, então hoje todo mundo luta jiu-jitsu, as academias de jiu-jitsu bombaram, todo mundo conhece o jiu-jitsu hoje, todo mundo conhece os graces, a família grace, então ele falou, meu objetivo foi cumprido, tá ligado? Eu não tinha mais porquê continuar ali, porque não fazia mais, não era mais minha filosofia de vida, tá ligado? E aí ele foi fazer outras coisas, e aí por exemplo, o UFC foi, virou o que virou, a gente está vendo aí, mas aí o Roryon fundou a Universidade Grace, o que é a Universidade Grace? A Universidade Grace é, você faz uma sua academia de jiu-jitsu, você faz os seus treinos de crossfit online, só que isso ele já tem há muito tempo, antes da explosão do mercado digital, e para vocês terem uma noção, a ONU está em 193 países, a Universidade Grace está em 196, 196, chupa a ONU, isso é um patrimônio, tá ligado? A gente devia valorizar muito mais, mas por exemplo, não só isso, muita gente fala, tipo a galera do jiu-jitsu fala que virou uma fábrica de faixas, a academia Grace, só que é muito fácil para um cara que mora no Rio de Janeiro, para um cara que mora em São Paulo, para um cara que mora na Califórnia, falar isso, porque ele vira rua ali, ele tem uma academia, tá ligado? Para treinar, mas imagina o cara que mora num país subdesenvolvido, não tem essa cultura de jiu-jitsu no país, que não tem um empreendedor que abre um jiu-jitsu no lugar, que não tem gente para dar aula, você tem noção o que é estar em 196 países? O quanto você leva da cultura do jiu-jitsu para esses lugares? O quanto você leva de disciplina? O quanto você leva de esporte, tá ligado? Então, quando a gente for criticar algo, por exemplo, ah, nossa, essa galera que joga pelo celular, nada a ver, que bosta. Meu irmão, nem todo mundo tem um computador da mãe para jogar, tá ligado? Então, nem todo mundo pode virar a esquina e ir a fazer um jiu-jitsu. Então, eu acho muito foda essa parada dos Grace, assim, eu acho que é um dos maiores patrimônios brasileiros que a gente tem. E, mano, os caras bateram no mundo inteiro, tá ligado? Todo mundo apanhou dos caras. E aí, ele me fez essa tour, assim, e, cara, é muito doido. Hoje, o Roryon, ele tá 100% focado, assim, 100% não, vai, porque o jiu-jitsu, a Universidade de Grace, a academia dele, e todas essas paradas são muito grandes, mas ele tá muito focado na dieta Grace, que eu vou falar num episódio futuro. Mas não é nem só isso. E olha que engraçado, quando eu treinava lá, o Roryon, ele não trabalhava nada nas redes sociais. Essa galera de luta, jiu-jitsu, não liga muito para essas paradas. Os caras gostam de lutar e sair na mão, fazer a arte deles. E aí, eu falei, Roryon, posso te indicar uma galera aí? Uma galera para fazer suas mídias sociais e tudo mais, eu acho que eles vão te ajudar muito. Era uma empresa parceira minha que eu já fazia vários trabalhos com eles, era um amigo meu e tudo mais. Ele falou, beleza, marcou a reunião, fez a reunião, fecharam o negócio e aí, eu ganhei uma porcentagem por indicação. E aí, cara, essa porcentagem de indicação desse negócio que o Roryon fechou, durante muitos anos, que caiu consistentemente para mim. Até hoje eles estão juntos, mas eu não faço mais parte do projeto. O Roryon cresceu, assim, tipo, 300 mil seguidores, orgânico, notoriedade, participou de documentários, fez filme, fez não sei o quê. O Roryon fez filme de cinema também, acho que o Schwarzenegger treinou várias estrelas de cinema, vários filmes de ação que você vai ver guilhotina e tal, essas coisas. Foi o Roryon que ensinou para o ator, então o Roryon participou do staff do filme. Então tem a mão dos Gracie em tudo lá, tá ligado? E aí, cara, o Roryon conseguiu comunicar isso através dessa empresa e tudo mais, comunica até hoje. E com essa porcentagem que eu ganhava, cara, foi exatamente o valor que eu precisava pagar da parcela do meu primeiro equipamento próprio, tá ligado? Então tudo isso que eu tenho hoje começou por causa dos Gracie's, assim. Isso é muito louco, cara. É um orgulho que eu tenho de realmente ter feito, ter tido a oportunidade de viver isso, sabe? Porque eu acho que realmente os Gracie's é um patrimônio. Talvez eles ainda não sejam do tamanho que eles vão ser por estarem todos vivos e viver 100 anos, tá ligado? Mas eu acho que os Gracie's um dia vão ter o reconhecimento que eles têm no resto do mundo no Brasil, assim. E aí é muito foda você pensar que foi o brasileiro que fez hoje um dos maiores eventos do mundo, que foi um brasileiro, que foi os brasileiros que pegaram uma arte que era inicialmente japonesa e espalharam no mundo inteiro. Então é muito foda. Eu gosto muito dessas conquistas do esporte nacional, sabe? E acho que é isso. Basicamente é isso. Essa foi a história do começo do UFC, do Rory & Grace, que foi a história que eu tive contato diretamente por ele. É uma história que eu acho muito foda de saber. Eu não sei, eu acho que eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas aí quando eu falar da dieta eu complemento. E acho que é basicamente isso. Se você não sabia dessa história dos Grace, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber mais alguma coisa, quando a gente for para a Califórnia, sem dúvida alguma, eu vou fazer um programa falando, conversando com o Rory, até para matar saudades e para se aproximar um pouco, né? Que a gente é um pouco fã. Todo mundo quer, né? Qualquer oportunidade. Vamos gravar junto aí! Se você gostou desse episódio, manda para alguém que compartilhe, comente. Se você quiser fazer corte, postar no seu Instagram, segue a gente nas redes sociais que vai aparecer aqui depois ou que está aqui na descrição do vídeo. Segue a gente nas redes sociais, sempre tem conteúdo desse tipo. A gente sempre posta corte lá no Reels, nessas paradas que dá para compartilhar. A gente sempre bota no Facebook também alguns cortes. Então fica ligado, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixa seu feedback. Se você tem mais alguma informação para acrescentar nisso, deixa aqui nos comentários para a galera que for ler. Também compartilhar um pouco dessa sua cultura. e é isso. Obrigado e até amanhã. Valeu!